Luz Essa luz só pode ser Jesus Essa luz só pode ser Jesus Raio duradouro que orienta o navegante perdido Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos Brilho das estrelas do universo, seu olhar nos conduz Essa luz, é claro que é Jesus Essa luz, é claro que é Jesus Sigo em paz no caminho da vida, porque O caminho, a verdade e a vida É Jesus Por isso eu te sigo Jesus meu amigo Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão Mão que me abençoa e me perdoa e afaga o meu coração Estrela que nos guia, a luz divina, o seu olhar nos conduz Essa luz, é claro que é Jesus Essa luz, é claro que é Jesus Sigo em paz no caminho da vida, porque O caminho, a verdade e a vida É Jesus Por isso eu te sigo Jesus meu amigo Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão Mão que me abençoa e me perdoa e afaga o meu coração Estrela que nos guia, a luz divina, o seu olhar nos conduz Essa luz, é claro que é Jesus Essa luz, é claro que é Jesus Essa luz, é claro que é Jesus Essa luz, é claro que é Jesus